A garota corajosa Decidiu seguir seu rumo Usa força majestosa Zero quei ou é seu assunto Toda emoção no seu coração E para lutar até se cansar Irá mostrar como é ganhar Perder não é opção Choco, choco, choco Point, point, forever São choco, choco, choco Point, point, forever Abre os seus olhos e se veja No espelho perceba que o futuro Depende de si Você pega o seu pulo e a sua sorte Para cada um deles ver Choco, choco, choco Point, point, forever São choco, choco, choco Point, point, forever Como um relâmpago atinge Como uma coisa não é só Como uma coisa precisa acreditar É difícil, mas por ti é suportar Levanta, garota, levanta